Vem o filme, viajar, namorar, me beijar Sorvete, ir à praia, nadar, ver o mar Sorvete, ir à noite, ir à toa, dançar, conversar Tomar banho e um café, acordar Pra falar de amor de todas as belas coisas que provei Nenhuma delas faz sentido quando estou só A dois é bem melhor Discutir, viver, jogar, brigar e sonhar Presente o jantar pra voltar Então comemorar de todas as belas coisas que provei Nenhuma delas faz sentido quando estou só A dois é bem melhor Muito mais que um ombro, um amigo Que de repente possa me entender Só quero ter alguém comigo Alguém assim como você Se eu te correr, cantar, relaxar Se eu te correr, cantar, relaxar Com você, cada momento De todas as belas coisas que provei Nenhuma delas faz sentido quando estou só A dois é bem melhor De todas as belas coisas que provei Nenhuma delas faz sentido quando estou só A dois é bem melhor A dois é bem melhor De todas as belas coisas que provei Nenhuma delas faz sentido quando estou só A dois é bem melhor A três é bem melhor